Música Vimos o artigo 240, 241, A, B, C e D. O artigo 241 é do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não é propriamente um tipo penal. Ele, na verdade, é uma norma que vai explicar aquilo que os outros tipos penais não explicam quando se trata de cena de sexo explícito ou pornográfica. Ou seja, os tipos penais do artigo 240 ou 241D, eles tratam-se de norma penal em branco. Ou seja, é uma norma penal que carece de um complemento. E, neste caso, ela é complementada pela própria norma penal. Ou seja, é uma norma penal em branco homogênea, homovitalina. Mas essa nomenclatura enorme e grande eu posso tratar no outro vídeo com vocês. O que eu vou tratar é do artigo 241E, que vai definir que, para fins dessa lei, o que pode ser entendido por cenas de sexo explícito ou pornográfica. E diz a você e lhe explica ao operador do direito que, se deve compreender ou interpretar, como aquelas atividades em que envolvam sexo explícito, sejam com cenas reais, explícitas ou simuladas. Ou ainda, a exibição de órgãos genitais de crianças ou adolescentes. Só que aí faço uma ressalva para você. Em julgados do STJ, e esse entendimento, ele já está sedimentado, solidificado, em que não é necessária a exposição da genitália da criança ou do adolescente. Basta em que ele esteja dando a conotação, fazendo posições de natureza erótica, ou contém com esse fim para exibir esse tipo de conteúdo a fim de produzi-lo, em que estaria, neste caso, também se interpretando ou se entendendo que se enquadraria no que está preceituado no artigo 241E. Então, para repetir e a gente fechar essa nossa série sobre esses tipos penais, O artigo 241E, ele explica como deve ser interpretado o que se entende por cenas de sexo explícito ou cenas de conteúdo de natureza pornográfica para fim desses tipos penais. E aí, a mera exibição do corpo da criança ou do adolescente, quando a gente fala dos órgãos genitais, configura. Mas, se houver coberto por roupas ou algo, mas que tenha a conotação erótica, se classifica de igual forma. Eu espero que vocês tenham gostado e, em breve, a gente volta com mais vídeos sobre outros tipos penais.